E aí pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês. Hoje a gente tá aqui em Montes Claros e aqui tem um certo pedaço aqui, né Débora? Esse balãozinho aqui é um pouco complicado. Tô pegando as manhas aqui aos pouquinhos aqui no Montes Claros que depois que eu comprar meu carro, nós vamos rachar o pau e nós vamos entrar na praia, né Débora? É verdade. Nós fomos de excursão agora e fé em Deus ir mais pra frente, a gente vai nós mesmo em boa. Tem um lugar mesmo ir mais pra frente, se Deus quiser vai dar certo. Qual que é o lugar lá? O nome? Aracaju. Aracaju, qualquer coisa ir mais pra frente vai dar certo. Lá no Aracaju, quem sabe nós levamos um cachorro junto, né? Amém. É, ué, vai que dá certo. Pegar um carro com espaço maior, com fé em Deus. E comenta aí gente, qual cachorro que vocês acham que seria legal levar com nós? Vamos ver aí, Daco, Barão. Vocês viram Daco? Daco é o cão que apareceu no outro vídeo, né? Que é o Passor Alemão. O Passor Alemão gigante, pra falar a verdade, né? Então é um cachorro que só uma pessoa cuida dele e a gente tá aos poucos aí fazendo um manejo pra ele se adaptar com mais outra pessoa. Mas isso aí leva tempo, tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque cachorro não é brinquedo. Inclusive mesmo, a gente até comentou no outro vídeo, em relação àquele cão que foi acusado de ter atacado, né? O próprio dono. E isso daí é um pouco complicado, né? Porque muitas vezes o cão, ele é acusado de algo que talvez ele nem fez, né gente? Então isso daí é bom levar em consideração em relação a isso daí, entendeu? Então, mais pra frente, qualquer coisa, eu acho que eu vou receber vídeos daquele cão que o ocorrido foi até aqui mesmo em Montes Claros, ok? Então, a gente vai estar mostrando mais em relação ao comportamento daquele animal. Porque aparentemente, não é um cão realmente agressivo não, entendeu? Então a gente vai ver isso daí com bastante calma, com bastante cautela, porque se o cão realmente, ele apresentar uma certa agressividade, a gente vai falar em relação a isso. Agora, se for um cão que ele não tem essa agressividade, ou caso lá acontecer outra coisa, fica mais fácil pra outra pessoa adotar. Mas no caso, né, se ainda continuar essa dúvida, aí é uma questão meio complicada. Porque quem é que vai querer adotar um cão que tem um histórico desse, né Débora? Ninguém vai querer adotar um cachorro assim não. Porque é uma questão que é perigoso pra pessoa, perigoso pra família, e também é um histórico mega pesado, né? Então por isso que é bom saber realmente se aconteceu mesmo, se não aconteceu. Então isso daí a polícia tá investigando. A gente tá falando em relação ao cão, né, que foi aí acusado de ter matado o próprio dono. O pessoal falou que é um hot vale, mas na verdade, né, é um cão... Na verdade é um cão misturado, né, não é realmente um hot vale. Então tem algumas notícias que tá bem específico, né, bem específico, né, isso daí, que é realmente um cão misturado. Mas vai colocar na cabeça de alguém a diferença que é um cachorro realmente pertencente à raça e um cachorro que infelizmente é misturado pra você ver. Tem gente que infelizmente não coloca isso na cabeça não, né? Então é bem complicado mesmo a situação. Mas se Deus quiser aí vai correr tudo bem, infelizmente lá o carro foi bem pesado. Mas isso aí é outro assunto. O importante mesmo é que devagarzinho a gente vai indo aí, mas pra fim, com fé de Deus, comprar o carrinho. E quem sabe a gente vai fazer um conteúdo com o cachorro nosso lá na praia. Inclusive mesmo, a gente foi na praia, né, teve também a questão de outros cães que até participaram do vídeo lá, assim, bem de leve, porque apareceu, foi bem de madrugada, não deu nem pra gravar muito assim, entendeu? Mas a gente tirou até foto. Tinha uma lá mesmo, parecia muito a cachorra estrela, parecia muito mesmo. E a gente até gravou, gravou não, tirou foto, né, com ela um pouquinho. E foi bem interessante. Então a gente viu aí também uma protetora de animais que tem lá, lá em Porto Seguro. E ela cria bastante cachorro. A gente até colocou um pouquinho, um trechinho de foto dela e vídeo também, né, no outro vídeo passado. Quem não assistiu, assiste lá, que é bem interessante. Então é interessante isso. Todo lugar tem alguém que cuida dos animais. E eu fico muito feliz em questão disso daí. Gente, mas é isso. Qualquer coisa, depois eu vou mostrar um pouquinho sobre o manejo do Daco. É o cachorro que a gente tá fazendo trabalho com ele aqui. E se Deus quiser vai correr, tudo bem. Espero que vocês deixem o like e acompanhem os próximos vídeos. Olha aqui, ó. Tamo junto. Olha ali, mostra lá a Débora do ladinho. Olha lá, deitadinho lá na rua, tá vendo? Olha lá. Todo canto aqui tem eles. Não é só em Francisco Sá, não. Em Montes Claros também tem os cães aí na rua. Mas é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá um tchau, tchau aí, Débora. Ô, gente. Hoje é aniversário de Débora. Deixa os parabéns aí pra ela, beleza? Ela tá com vergonha de falar minha aniversária. Ela é bichinha hoje tá ficando na vida. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.